Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, nós já estávamos habituados a um PS da Madeira, que aqui vota sempre contra tudo o que vem da nossa região, que tem encarregados do continente na estrutura regional do Partido Socialista. Mas, Sr. Deputado, o que aconteceu hoje é uma vergonha, e é uma vergonha porque nós apresentámos uma proposta de revisão que pode e ainda vai ser melhorada, mas o Partido Socialista não apresentou nada, apresentou zero, zero, Sr. Deputado, e portanto a sua intervenção é no mínimo ridícula, ridícula, é no mínimo ridícula como o espetáculo que temos assistido nos últimos tempos da governação socialista que é degradante. Estaramos perante o Manaus sem rumo, perante o Partido Socialista que não sabe governar e que está envolto em casas e casinhos. E por isso não foi feliz a escolha do Partido Socialista em vir falar da Madeira, em falar de uma região onde impera a estabilidade governativa, a paz social e a aposta nas áreas como a divisicação da economia e a classe média. Aquilo que se passa com o Governo Socialista, Sr. Deputado, é antídice daquilo que nós queremos na Madeira. E todos os dias o Partido Socialista e a governação de António Costa demonstram que os madeirenses fizeram bem em não querer o socialismo na Madeira. São inúmeros, Sr. Deputado, os exemplos do sucesso desta governação que está em ser seguida pelo seu Governo. Na Madeira há estabilidade governativa, aqui na República há instabilidade. Na Madeira há paz social, aqui há o caos e as greves. Na Madeira o Governo resolveu decidir bem e devolver a totalidade do tempo de serviço aos professores. Aqui continua tudo por resolver. Na Madeira os alunos têm manuais escutistas, têm tabas e estão nas escolas, estão nas aulas. Aqui, Sr. Deputado, aqui Sr. Deputado, os professores estão e bem, em greve e os alunos estão em casa. Na Madeira o Governo resolveu os problemas da carreira dos médicos, o problema dos enfermeiros. Aqui continua tudo por resolver. Na Madeira o Governo está a construir casas, a atribuir terrenos, a estimular o setor cooperativo, a apoiar a classe média, quer nas rendas, quer no crédito da obtenção, onde a região foi pioneira e a recuperar imóveis degradados. Aqui, Sr. Deputado, existem aquelas casas de papel, aquelas casas de papel que nós temos tudo bem conhecemos e que não avançam para o terreno, Sr. Deputado. Se o tempo permitisse-me dar mais exemplos, eu daria, mas estes exemplos são bem demonstrativos do que é governar bem e com resultados. Sr. Deputado, é para agora as perguntas. Acha mesmo, acredita mesmo que os madeirenses vão trocar uma governação como esta, com resultados, com provas dadas por um caos socialista? Em vez de criticar, porque não convence os seus camaradas a seguir estes bons exemplos, a aprovar a nossa proposta de revisão constitucional? Por que razão? Não pagam as prestações que estão em falta do novo hospital da Madeira e que já estão em dívida 6 milhões de euros, no Deputado. Era bom que uma vez por todas o seu Governo cumprisse com as obrigações com a Madeira e que o Partido Socialista votasse uma vez que fosse a favor das nossas iniciativas, Sr. Deputado. Era bom, Sr. Deputado, criticar menos, fazer e resolver muito mais. Os madeirenses se agradecigam. Obrigada. 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 Obrigada.